Faltou um dia para o Internacional disputar as quartas de final da Copa Libertadores da América, a maior competição do continente, a maior honraria que um time sul-americano pode vencer. E hoje eu decidi escutar alguns programas de rádio, das grandes rádios da capital, das mais ouvidas no Estado. E como eu já imaginava que seria, a principal pauta não é a disputa da Libertadores, a principal pauta não é o Internacional estar a cinco partidas de um tricampeonato da Copa Libertadores da América. Repito, a maior competição do continente. A pauta era o possível rebaixamento do Internacional. Faltando 18 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Um dia antes de uma partida decisiva do maior torneio do continente. E a pauta no Internacional é a crise. E eu sei que eu não tenho um grande canhão de audiência para dar minha opinião. Eu sei que eu não tenho um grande canhão de audiência, os microfones de uma grande emissora, para rebater o que está acontecendo. Mas eu vou usar meu espaço por aqui. E caso tu goste, eu inclusive peço que tu compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp com colorados, em redes sociais, para que outros colorados possam ver e possam ver este contraponto ao que está acontecendo. O que nós estamos acompanhando neste momento, nas grandes emissoras do Rio Grande do Sul, é ridículo. Só que, entendam, crise engaja. As grandes emissoras de rádio, os grandes canais de televisão, amam a crise. Infelizmente, parte, não digo todos, mas parte dos profissionais, são abutres em suas profissões. Esperando o pior para conseguir o melhor para a emissora. Que é o quê? É engajamento. E eu já vi alguns colegas de profissão dizerem que, não, quando o time está melhor, a audiência é maior. Que crise não engaja. É mentira. E fala aqui, alguém que tem a moral para dizer que é mentira. Afinal, trabalhei nos últimos cinco anos em emissoras de rádio e também em redações. Notícias ruins viralizam mais que notícias boas. Crise engaja mais que coisa boa. O ódio engaja mais do que, digamos assim, o amor. Mas é inaceitável. Principalmente vindo de comunicadores colorados. Que a principal pauta seja um possível rebaixamento do internacional. E mais inacreditável ainda é ver parte da torcida colorada comprando essa narrativa. E acabando divulgando nas redes sociais e discutindo nas redes sociais. Gastando energia um pouco mais de 24 horas antes de uma partida decisiva de Libertadores. falando sobre rebaixamento. Sim, a situação do internacional não é boa no brasileiro. Sim, estamos a três pontos da zona de rebaixamento. Mas não é este desespero. Rebaixamento não deveria estar sendo discutido neste momento pouco mais de 24 horas antes de uma partida de quartas de final do maior torneio do continente. Parece que tudo no internacional é crise. O que menos foi falado hoje foi a partida contra o Bolívar. Ou seja, a grande decisão que o internacional tem, e repito, estamos a cinco jogos do tricampeonato da América. A maior honraria que um time sul-americano pode ter. Estamos a cinco jogos. O internacional está em partida decisiva. Aliás, que inclusive teve comentarista de rádio da capital, dizendo, antes da partida contra o River Plate, que o internacional estava eliminado da Libertadores. Que não tinha chance nenhuma na Libertadores. E assim vão minando o ambiente. E assim vão minando a cabeça do torcedor. Porque simplesmente eles amam a crise. Repito, crise engaja. Ódio engaja. Coisas ruins, notícias ruins, tragédias, engajam. E no mundo tão globalizado da internet, onde cliques rendem dinheiro, crise rende cortes. Cortes que eu digo que são vídeos das lives. Rende cortes. Rende que os vídeos acabem viralizando. Rende discussão nas redes sociais. E consequentemente, rende dinheiro. Alcança igual dinheiro. Clique igual a dinheiro. E infelizmente o torcedor do Internacional, ou parte da torcida do Inter, está comprando esta narrativa. Esta narrativa estúpida, esdrúxula, que faz o torcedor acabar ficando sem o foco no que realmente importa neste momento. Que é a Copa Libertadores da América. E se tu está preocupado com o rebaixamento, e tudo bem, eu respeito isso, eu tenho algumas coisas, um contraponto em relação a esta narrativa canalha que está sendo construída neste momento sobre um possível rebaixamento do Internacional. Que a grande preocupação no momento é o rebaixamento. Não, não é. E vamos pegar como exemplo o primeiro turno. O Internacional fez um primeiro turno de Brasileirão patético. Horrível. Com troca de treinador, um trabalho patético de Mano Menezes e o final de primeiro turno que também não foi nada bom de Eduardo Cudê. E mesmo assim, com esse primeiro turno patético, com este aproveitamento horrível do primeiro turno, o Internacional fez 24 pontos. Se não melhorar o seu desempenho, somente manter o que foi horrível no primeiro turno, o Inter manter a mesma campanha vai a 48 pontos. Se salva tranquilamente de qualquer rebaixamento. E estou dizendo aqui de repetir um desempenho pífio, um aproveitamento pífio que teve no primeiro turno. Vai a 48 pontos. Se salva tranquilamente. Neste momento, conforme matemáticos, a média deste Campeonato Brasileiro, para não cair, é 40 pontos. O Internacional tem 24. O Inter precisaria de mais 16 pontos em 18 rodadas. É pouca coisa. Não é momento para estar discutindo rebaixamento. E se tu ainda não te convenceu, o Inter agora divide as suas atenções entre Libertadores e Brasileirão. E o próprio técnico Eduardo Cudê já falou que o foco é a Libertadores. Se o Inter passar pelo Bolívar, só joga semifinais a Libertadores no final de setembro. Ou seja, o Internacional terá um mês de foco total no Campeonato Brasileiro. Com time titular, com força máxima no Brasileirão. Consequentemente, a tendência é que as coisas melhorem. Então não é momento para ficar alardeando a torcida, criando crise. E a torcida caindo nisso. Para que vocês entendam, isto é tudo o que eles querem. Isto é tudo o que eles precisam. Infelizmente, grande parte da imprensa, repito, fala que alguém que trabalhou nos últimos cinco anos em imprensa, em rádio e também em redações, tudo o que eles querem é isso. É o desespero do torcedor, é que o torcedor fique preocupado e acabe engajando nesse tipo de conteúdo. Infelizmente, muitos torcedores colorados, ao invés de neste momento estarem focados na Libertadores, desfrutando do momento, falando sobre isso, estão caindo nesta narrativa. E acabando, tornando tudo isso algo muito maior do que é. Neste momento, embora, repito, o Inter esteja somente três pontos acima da zona de rebaixamento, nada explica este desespero. A pauta agora deveria ser a Copa Libertadores da América. E, repito, me surpreende muito alguns comunicadores que se dizem colorados, isto em rádio, televisão e internet. E eu não vou citar nomes por aqui. Todo mundo sabe as pessoas que eu estou falando. Acabarem alimentando esta narrativa, colocando um improvável risco de rebaixamento, um improvável rebaixamento do Internacional, à frente de uma decisão de Libertadores, pouco mais de 24 horas antes da decisão. Então, se tu acompanha o canal aqui, gosta do que eu falo, por favor, não engaja nesse tipo de conteúdo. Deixe eles falando sozinhos. Quanto mais a gente engaja, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente discute, mais a gente acaba alimentando, alimentando este tipo de material que não é bom, não é benéfico para o Inter e para a sua torcida. Sim, o Inter precisa jogar mais. Sim, o Inter precisa pontuar mais no Campeonato Brasileiro. Mas, neste momento, o foco é total na Copa Libertadores da América. Repito, inadmissível, ridículo, esdrúxulo, desleal e canalha, neste momento, a maior pauta ser um provável rebaixamento do Internacional. E, assim, o torcedor acaba tendo a confiança minada, acaba se pilhando com coisas que não deveria e acaba não conseguindo desfrutar de uma decisão, de um mata-mata da maior competição do continente. Repito, eles amam crise. Eles amam isso. Em grande parte, são abutres que vivem e se alimentam disso. Não vamos dar esse alimento para eles. O Inter precisa jogar mais. Mas não é a pauta do momento. Rebaixamento não deve ser pauta do momento. O foco é a maior competição do continente. E é importante destacar também que, além da crise que gera engajamento, nem todo colorado que está nos microfones torce realmente para o Internacional por ali. Alguns deles, e eu falo de rádio, televisão e internet, estão ali para defender somente seus próprios interesses. ou os interesses de seus amigos, de seus movimentos políticos, filtrem. Por favor, filtrem tudo isso. Pensem mais. Escutem com mais atenção. Infelizmente, o que mais tem hoje é gente que não quer o bem do Inter e, consequentemente, não quer o teu bem, torcedor colorado. Enfim, este daqui é meu contraponto. Repito, eu sei que eu não tenho aqui um grande canhão de audiência para fazer este contraponto, mas estou usando o espaço que eu tenho. O espaço que tu, que me acompanha, me dá a honra de ter para dar a minha opinião em relação a isso tudo. Se tu concorda, se tu discorda, comenta aqui, daquela maneira respeitosa de sempre para a gente poder debater, para a gente poder conversar, tá bom? E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!